Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, é um prazer voltar a falar com todos vocês, entrar nos vossos lares e repartir a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre o tráfico da Nova Jerusalém, porque a vida continuará exatamente como temos hoje, porém com o governo divino. Vamos ler na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículos 24 ao 27 que diz. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nós da igreja, nós temos o hábito de sempre dizer que nós vamos morar no céu, quando nós não vamos morar no céu. Nós estaremos no céu por sete anos, nas bodas do Cordeiro. Ninguém que vai a um casamento, a uma boda, fica lá naquela casa para sempre, ou naquela cidade, não, ele volta. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Ao mesmo tempo, Israel estará sofrendo a grande tribulação. Ao terminar as bodas do Cordeiro, vem Jesus Cristo com a igreja para libertar Israel. Capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse. Terminou a grande batalha do Margedon, teremos então o juízo das nações. As nações serão julgadas pelo tratamento que deram a Israel. E aquelas que maltrataram o povo de Deus serão condenadas eternamente. Será a separação entre os bodes e as ovelhas. Depois, a Nova Jerusalém será habitada pelos homens. Primeiro por Deus e pelos que estão inscritos no Livro da Vida. E diz a palavra do Senhor, que na Nova Jerusalém sempre haverá luz, nunca haverá noite, as portas nunca se fecharão. E diz que os reis de toda a terra virão a Jerusalém para trazer honra e louvor a Deus. Entendemos pela palavra que, naqueles dias, as nações terão seus governantes, terão aqueles que terão domínio sobre o povo. As nações continuarão a existir. Somente a diferença será a Nova Jerusalém, que ali só entrarão os que estão inscritos no Livro da Vida. E a palavra do Senhor diz que ali não entrará nenhuma abominação e nenhuma mentira. Vocês já notaram? Porque nas nações tem as alfândegas, as fronteiras, que impedem a entrada de coisas más para aquela nação. E a palavra diz que em Jerusalém vai acontecer a mesma coisa. Nenhum mal entrará na cidade. Nenhuma mentira. Você já pensou viver numa sociedade sem nenhuma mentira? Todo mundo tem que andar corretamente. Porque é a mentira que muda o sentido das coisas. A pessoa comete o erro, mente e diz que não cometeu. Cometeu o assassinato, diz que não cometeu o assassinato. A mentira. E nenhum mal entrará na cidade. Vou lhes dar um exemplo. Alguns anos atrás, um país começou a ser infestado de cobras como nunca antes. E eles tentaram descobrir como aquelas cobras tinham aparecido naquele país. E eram tantas cobras que o governo teve que fazer um estudo. Porque eram cobras altamente venenosas. E eles descobriram que aviões cargueiros pousavam numa determinada ilha do Pacífico. Penso eu. E as serpentes eram atraídas por comida ou qualquer coisa dentro do avião. E entravam dentro da carga. E quando chegavam no país de hoje, onde a carga deveria sair, elas saíam também e procriavam. Chegou a ponto de o governo ter que fazer sistemas elétricos nas árvores, de positivo e negativo, para que quando as serpentes subissem na árvore, dessem o curto circuito e morressem. Mal entrando dentro das nações. Para não falar de escravos que entram dentro das nossas nações, e nós nem sabemos de drogas, de roubos, de coisas horríveis. Mas a palavra diz que na Nova Jerusalém, os reis da terra virão a Nova Jerusalém para agradecer a Deus. E Deus estará entre o povo. Agora, anotem bem. Se a vida continuar, como diz a palavra, e haverá reis sobre a terra, para governar as nações, governos, então o sinal da besta, nos dias da grande tribulação, não afetará todos os homens. Por que que não afetará? Porque se afetasse todos que receberam o Senhor da besta, estariam perdidos para sempre. E a Bíblia diz, Zacarias, capítulo 14, versículo 16, que lá estarão os egípcios, sendo o Egito um país vizinho de Israel, e escapará do anticristo, escapará do sinal da besta, muito mais o Brasil, meus amados irmãos, Bolívia, Peru, América, Canadá. Porque a grande tribulação, eu volto a dizer a vocês, não é para o mundo inteiro. É só ler e estudar e você chegará a esta conclusão. É facílimo de entender. Então, o tráfico da Nova Jerusalém, as portas, os portões, não se fecharão. Não haverá noite também. Nas outras nações, haverá noite, mas não na Nova Jerusalém, onde não entrará nada contaminado, como também não entrará nenhuma mentira. estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a razão porque tantos países querem Jerusalém, sendo que Jerusalém, geograficamente, é o centro da terra, mas é um lugar pobre de recursos naturais. eles querem Jerusalém, porque o diabo sabe que lá será a cidade do grande Deus. Prepare-se você que serve a Deus para conhecer o tráfico da Nova Jerusalém. Podemos ir a ela a qualquer momento, porque ainda que outras nações sejam noite, na Nova Jerusalém será dia. Um dia brilhante e luminoso. Esta é a razão que me faz servir a Deus com tanta alegria. muito obrigado a todos vocês onde vocês estão. Eu quero dedicar este vídeo ao nosso querido irmão Laerte, que segundo fui informado, está vivendo seus últimos dias, mas eu ainda oro que a mão do Senhor esteja sobre ele. Nosso irmão Laerte é presbítero na casa de Deus na cidade de Itaboraí, Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos vocês e ao presbítero Laerte e a sua família. Amém.